Versículo 10 Então ouvi uma voz forte no céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus A autoridade do seu Cristo Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus Agora olha irmãos, você quer vencer Satanás? Você quer vencer o principal de potestade? Olha isso aqui Como que nós vencemos? Como que a igreja venceu? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro E por causa da palavra do testemunho que deram Essa parte a gente gosta dela mesmo irmãos O sangue do Cordeiro Jesus venceu pelo sangue do Cordeiro Mas não é só É claro que o sangue do Cordeiro fez tudo Mas olha aqui irmãos Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro E por causa da palavra do testemunho que cada um dava Ah, Satanás Você está derrotado Aí você pega a espada e começa Ah, Satanás Está derrotado Tá Mas aí todo mundo sabe Que você é um caloteiro Que você é um mentiroso Que você tem um amante Que você está preso em pornografia Como você vai vencer Satanás? Qual o testemunho que você está dando Diante dos céus e diante dos homens? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro E por causa da palavra Do testemunho O testemunho meu O testemunho do cristão O testemunho daqueles Que foram lavados Pelo sangue do Cordeiro Está falando aqui irmãos É de crente de verdade É de crente verdadeiro Que não coloca a Bíblia debaixo do braço Mas depois vive uma vida Como se fosse do mundo Não Você não vai derrotar Satanás Desse jeito Não é tipo de crente Que vem no domingo Com a Bíblia debaixo do braço E depois deixa a Bíblia lá em casa E só vai pegar no outro domingo de novo Esse tipo de crente Não vence Satanás Eu não quero uma igreja de aparência Irmãos Eu quero uma igreja verdadeira O Senhor nos colocou aqui Para isso Para destronar Satanás Destronar a principal de potestade E vai fazer isso É uma igreja que ama Jesus Que ama a palavra Uma igreja que ora Que jejua Que paga um preço Diante do Senhor E o texto não acaba aqui irmãos A palavra do testemunho que deram E mesmo diante da morte Não amaram A própria vida Isso é batalha espiritual Meu irmão Você está proclamando a verdade Com o seu testemunho O seu testemunho Não é apenas você gritar Contra Satanás É você viver Os padrões Do reino de Deus E o seu testemunho de Deus Você tem um testemunho E o seu testemunho Deve ser feito